MENSAGEM DE VIGILÂNCIA Se busca em tua fé roteiros de paz e luz, afeiçoa a própria vida, as instruções de Jesus. Não vale a pena saber, o aprendizado cristão reclama de todos nós, esforço e edificação. Palavras, prantos, discursos merecem todo o respeito, mas são zero se lhes falta caminho nobre e direito. Muitos sabem todo o texto que a Santa Escritura encerra, mas vivem, segundo a carne, colados ao pó da terra. MENSAGEM DE VIGILÂNCIA MENSAGEM DE VIGILÂNCIA MENSAGEM DE VIGILÂNCIA